Porque eu marquei presença em uma das maiores festas de Belo Horizonte Lançamento do DVD Fashion Divas 2014 Do nosso querido Paganini Produções e Eventos E o programa Mundo G bateu de carteirinha lá Entrevistou os famosos da noite, a galera Então você vai conferir agora uma matéria mais do que exclusiva Do lançamento do DVD Fashion Divas Paganini Produções Então pode rodar É o lançamento do DVD Fashion Divas 2014 E você do programa Mundo G é o nosso convidado especial Para embarcar comigo na Balada de BH Nós já vamos começando a entrevista, sabe com quem? Com o idealizador desse grande evento hoje Que é o lançamento do DVD Fashion Divas 2014 O nosso Wagner Paganini Como é que surgiu a ideia de criar um DVD Com o nome das divas aqui de BH Isso, a Paganini na verdade A gente faz todo mês com o evento da Paganini Mas dessa vez eu quis realizar com várias drags Para mostrar para o povo mineiro Que nós temos vários artistas aqui em Belo Horizonte E muito mais Eu acho que só feras de Belo Horizonte, né? Só feras Sabe o que eu fiz? Eu comi do bolo do Paganini Legal E vai comer da fruta também nessa noite, né? O Chirras, pode deixar que eu vou levar Será que a Chirras vai gostar de uma banana? Vai gostar e muito A Chirras gosta de uma fruta, sabe? É verdade Tá com inveja porque hoje eu tô aqui Ela não pôde vir, né? Mas deixa um grande abraço Divas 2014 Você só acompanha aqui no programa Mundo G E a festa tá comentando Vamos comer mais um pedacinho de bolo, tá? Conversar sabe com quem? Com a Niele Essa super estrela que tá aqui No lançamento do DVD Fashion Divas O que você tá achando da festa? Tá um luxo E sobre o DVD, o que você tá achando desse projeto Paganini? Elenco, sim Maravilhoso Melo Bifontana dando um ar da graça hoje No lançamento do DVD Fashion Divas 2014 Linda, e aí gente? Hoje eu tô aqui agora no Mundo G Participando dessa festa especial Que é o lançamento do DVD Fashion Divas 2014 De uma festa que aconteceu alguns meses atrás E aí a organização resolveu fazer um DVD Participando desse lançamento Que tá chiquérrimo A gente comentou até no programa de rádio Que em um show no Mineiro Bil Ela doou um real De cada pessoa que tava ali na questão Como é que foi esse desafio Que foi um desafio bacana do gelo pra você? Um amigo meu me desafiou na última semana E eu falei, por que não participar E ajudar as pessoas que realmente precisam Não é, Júlio? Então eu tomei a minha iniciativa De aproveitar o meu espaço de trabalho aos domingos E aí eu tomei o meu banho de gelo E na sequência, na segunda-feira Eu levantei bem cedo Fui ao banco E depositei um real por pessoa Que estava presente no domingo Dia 24 de agosto Lá no Mineiro Bil Mas o importante mesmo E o intuito maior É a doação pro pessoal que tá fazendo A pesquisa pra ela Que é um tipo de esclerose Que ela mata Infelizmente Tem pessoas que estão indo lá Pra tomar o banho de gelo Mas tem um outro intuito além disso Eu fiz a minha parte E fiz questão de doar Que eu acho que é mais que julgo Jugar realmente quem precisa Olha que figurino é esse Quanto tempo né Mandela Nossa e quanto né Hoje lançamento do DVD Fashion Divas O que você já tá achando da festa? É uma festa super bacana Eu acho que é um Eu nunca encontrei uma pessoa Que desse tanto valor Nós drag queens Do que esse menino Esse menino simplesmente É maravilhoso Que é o Pagamino Mandela já fez televisão O que foi os programas? Eu fiz SBT né Foi o quadro que falava Sobre os novos talentos né Então participei Gostei pra caramba Foi uma experiência bacana Mas acho que ninguém quer ser julgado As pessoas querem já entrar no patamar Até mesmo pelo patamar Que eu já frequento Mas foi um trabalho Foi uma experiência Foi boa Foi bacana E a gente na verdade Tem que dar a tapa A cara pra bater Pra gente conseguir as coisas Nós não poderíamos já de conversar Com Paola Venturini Oi gente da Mundo G Bem vindo ao Mundo G Muito obrigada Mais uma vez aqui com vocês né Pra você o que significou esse evento? Ah esse evento pra mim foi A consagração da minha carreira Porque de todas as festas que eu já fiz Como o Vandera já falou também É a festa que mais agradeceu Nós artistas Com carinho A festa não foi feita pro público E sim pro artista A gente foi muito bem tratado Deus de todo Não teve problema nenhum Então pra mim Esse é um evento que vai ficar na minha carreira E eu acabei de agradecer o dono Pelo convite E o que eu posso falar Wagner pra mim Vai ficar no coração Olha com quem eu vou conversar A nossa drag Perfect Olá amores Tudo bem? É Chihaz Cadê você? Sentindo sua falta aqui Cadê você? Onde você tá? É enviado Onde você tá? Como é que foi pra você Tá hoje participando desse grande evento? Eu achei uma ideia maravilhosa Eu fiquei surpreso com todo A equipe Com tudo que foi preparado pra gente Foi uma peça maravilhosa Foi uma peça pro público Mas em especial pra gente Ele tratou a gente super bem Tá sendo maravilhoso E é uma peça maravilhosa A gente tem que comprar Vai ter várias edições É uma peça muito bacana Tem um DVD aí Que eles estão vendendo Maravilhoso Com os shows de todo mundo Com luxo Gente, vamos comprar a causa A Pagamina tá com uma peça maravilhosa Tá com uma causa maravilhosa Ela tratou a gente como rainha Eu tô deslumbrado Eu tô super feliz Eu nunca fui tão bem tratado Como eu fui tratado nessa festa Nossa querida Marilô Barraginha Tudo bem com você? Melhor agora falando com você, meu amor Você acha que Minas Gerais Tendo tantos talentos E encontrando uma pessoa Que é o Paganini Pra reunir todos esses talentos Em um DVD É bacana essa iniciativa assim dele? Eu acho que é a valorização Do trabalho dos artistas Que tá meio em falta Eu acho digno o trabalho Eu acho super valorizo Você acha assim que hoje tem muita boate E menos oportunidade pros artistas? Com certeza Hoje em dia eu acho que todas as profissões Estão sendo meio que prostituídas Todo mundo é drag queen Todo mundo é DJ Todo mundo é um repórter E na verdade não é Precisa ter talento em todo lugar que você está E tem gente que chega do nada E fala que é artista E os empresários Eles não reconhecem isso E o mercado tá cada vez pior E é no samba Em ritmo de carnaval Fora de época Que a Isla Pirve Dando ar na graça Hoje mais uma edição Do DVD Fashion Divas 2014 Sim, verdade É um prazer estar aqui Nessa realização Eu que estive na primeira edição Tô fazendo parte do DVD Assistam que tá demais Tô aqui tendo prazer Fui homenageado Juntamente com os outros artistas da noite também Que é uma coisa única em BH Nunca aconteceu uma festa tão linda Uma homenagem tão verdadeira Igual houve hoje Queria agradecer a Paganini Pelo evento Pela homenagem que fez a nós Nós drag queens mineiras Precisamos dessa valorização E hoje aqui nessa festa Nós tivemos essa valorização Que a gente tanto precisa Ela hoje tá ruiva Ruiva, posso falar ruiva assim? Um chapeleiro maluco? Uma coisa meio malé Uma coisa básica Mais estilizada Ela, nossa querida Lady Nicole Tá dando ar da graça Nessa outra edição maravilhosa Que é o DVD Fashion Divas 2014 O que você tá achando do evento? A barba, muito, muito Uma ideia do Paganini Que é muito bacana É a segunda edição Que eu participo Acho bárbaro Tá de parabéns O Paganini produziu os eventos Das outras que veio Que tá babado E é um prazer estar aqui sempre E é tudo, é isso É trazendo a arte Para as pessoas Que curtem a arte Entendeu? É assim Eu vou ficando por aqui No lançamento do DVD Fashion Divas 2014 Agradecer a toda a equipe do Paganini O Wagner O amor de pessoa Todos os artistas envolvidos A equipe do programa Mundo G Que hoje veio em peso E você de casa Que acompanha sempre Esse programa Que é líder Em audiência na internet Esse é o programa Mundo G Então não deixe de curtir O nosso programa Nas redes sociais E claro Se você tem uma festa Ou tem uma empresa E quer divulgar Num programa mais animado Do Brasil Então entre em contato Com o nosso departamento comercial Tá ok? O endereço tá aqui embaixo O telefone Janil Eubiel vai te atender E vai falar pra vocês Os nossos planos Mas agora nós temos novidades O Wagner Paganini Todo sábado Vai aí estar com você Nas noites de Belo Horizonte Lá na After House Com muitos convidados De Tia Cayete Um beijo pra você Tia Cayete Do fundo do meu coração E outros artistas Não esqueça A partir do dia 11 Na After House Wagner Paganini E a Paganini Produções Vai fazer com que As suas noites De sábado em Belo Horizonte Não sejam mais as mesmas Claro Vão ser mais animadas Ladies É esse é o programa Mundo G Cheio de novidades pra você Eu não me canso de falar Que tem novidades Porque você tá reparando Que nós somos de cenário novo Cheio de quadros novos A galera se empenhando Pra fazer com que o programa Seja um sucesso E não esqueça O programa Mundo G Só é sucesso Quando você Telespectador Participa Curte Acompanhe o programa Mundo G Nas redes sociais Então se você Quer curtir Nosso programa Lá nas redes sociais Tá aparecendo aqui embaixo O programa Mundo G Só pesquisar lá no Youtube No Facebook No Instagram E a gente Tudo que é bom Dura pouco Mas antes do programa acabar Eu tava querendo Só deixar um Ô produção Pega fazendo favor Rafael Que tá acompanhando Pega o livro Pra mim Eu gostaria de Deixar um abraço Muito grande Pro José Andarilho Que teve presente Na Dia Nacional Sem Preconceito No Shopping Wine O Festival Nacional Sem Preconceito Ele é do Rio de Janeiro Lançou aí Esse livro Maravilhoso Deu de presente Pra gente Do programa Mundo G Então muito obrigado Se você gosta de leitura É uma boa indicação O livro fiel Do Gessé Andarilho E tudo que é bom Dura pouco E o programa Mundo G Vai acabando A gente vai Com o nosso Jamil Gabriel Tá acabando né Tudo que é bom Dura pouco E foi rápido né Foi rápido Foi rapidinho É assim Quando é gostoso né Ficou bom demais Pois é Gostou do programa de hoje Jamil Muito bacana Cheio de atrações Teve a Rosa Doméstica No Brasil Teve Clipe G Com o Lucas Lucco Teve festa Do nosso querido Wagner Paganini Fashion Divas 2014 Todos o DVD né E cheio de novidades Teve também o Rafael Bait Com o Falar na Cara E o próximo Mundo G Vem com muitas novidades Então não perca galera Uma delas você até já falou Que é a cobertura Do Festival Sem Preconceito Ah pois é Então fique ligado Porque no próximo Mundo G Tem aí O Miss Pantera Trans né Isso Falei certo Certinho Pois é olha só A gente vai ficando por aqui Agradecendo a sua participação A sua audiência Fique conectado E se você quer Anunciar a sua festa A sua empresa Entra em contato Com o nosso programa Porque a gente vai fazer Um mega Uma mega cobertura né Jamil Totalmente cara Top de linha Pode conversar com o Jamil lá Que o Jamil é o ombro do negócio Tô chegando lá A gente vai ficando por aqui Agradecendo pra você Assim pra audiência A sua participação E até o próximo programa Mundo G Se Deus quiser Tchau 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 Tchau